Música Tu conheces meu interior E também toda minha dor Tô ansioso, Deus Deus Meu coração está semelhado E quase todo dia eu fico angustiado Me socorro, Deus Deus Tu disse que a minha vida é cumprido Eu não consigo nem me levantar Aqui é meu Senhor Deus Tu disse que do outro lado Eu ia o quebrar Mas essa dor eu não consigo nem me levantar Mas essa dor é Deus Eu estou agora Eu estou desesperado e vim aqui Pra gente conversar Hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Vem me ajudar Chama e vem me tirar Eu estou desacreditado Eu estou desesperado Só sinto vontade de mim E isso eu vou ver E hoje eu vim aqui Pra dizer pra verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem me levantar Eu não consigo nem me levantar Eu te mando Eu te mando Eu te mando Eu te mando Te enrolou e esteja doado Enquanto eu te pego a noção Pois só te amará, só que eu se ferir Por que meu coração estava tendo forte assim Ai, na verdade eu sinto que não vai acontecer Eu sou o teu amigo E eu fiz E todas as conversas te fiz pra ti Todas elas me eu tenho e eu sei Eu sou o teu amigo E eu fiz Tu lembra quando eu disse que era a mão? Eu vou fazer de ti uma grande dança Podentura no rumbi, filho de Deus Tu lembra quando eu disse que era a doce? Eu vou te exaltar por causa da tua ofrenda No peito da dor Podentura no rumbi, prefiro me adorar, meu filho Em vez de retomar, prefiro me adorar, meu filho Em vez de burar, prefiro me adorar, meu filho Na jornalha eu te coloquei, foi para me te trocar Não adianta se espreguiar, isso comigo não vai funcionar O mundo não gira em contra de ti, tu tem que respeitar a mim Cuida alguém que criei, lá no curso da palha das feridas eu curei Eu vou te avisar, até tu não vou ligar Mas não é o que eu te desabar, o meu país não se esquecer e querer filmar Se tu me carguei com a mal, peça o nome eu não vou te tirar Só vai brincar o tanto, o deserto reclamo Mas se não se esquecer, em qualquer momento não me lembrar Não precisa de olhos, esse meu pai dança Tu me adore, eles irão com casas Tu me adore, eles irão com a família Tu me adore, eles irão com a saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adore, eles pulam os alunos Tu me adore, eles pulam os alunos Tu me adore, eles irão com a saúde Tu me adore, eles irão com a saúde Tu me adore, eles irão com a saúde Tu me adore, eles irão com a família Tu me adore, eles pulam os alunos Tu me adore, eles irão com a saúde Tu me adore, eles irão com a saúde Ao dia eu deixo como o céu E faz-me divina coragem Para me retomar Só me agradecer Pra depois me amarecer Mas se tu se desfusar Em qualquer momento vou me afanar O que se adianta o desistimento vai passar O que se adianta o desistimento vai passar O que se adianta o desistimento vai passar